Oi pessoal, tudo bem gente? Vocês estão legal, vocês estão bacana, eu espero muito que sim, gente, eu tô meio fanha, quando eu tô fanha? Acho que é porque eu acabei de acordar, entendeu? Mas tudo bem, quem liga né gente? No vídeo de hoje vocês vão conferir a coisa mais maravilhosa que vocês vão ver hoje, vão ver o tutorial de maquiagem sem ensinar nada, entendeu? Porque tem muita coisa pra conversar com vocês, mas ensinar é muito importante, então eu vou focar mais na maquiagem, entendeu? Então vamos embora pra esse vídeo agora mesmo, já deixa seu like no canal aí, se inscreva no canal, que hoje é minha primeira maquiagem na gambiarra, na casa, minha primeira maquiagem nessa casa aqui, entendeu? Porque eu nunca fiz nenhuma maquiagem aqui e eu estou fazendo uma maracutaia muito gambieira, gambierreira. Então, gente, eu vou botar uma velada aqui nesse cantinho, tá ficando bom, peraí, vai ter uma luzinha lá no fundo, olha só que maravilha. Bom, gente, então vamos lá. Nessa mudança aí de vindas eu achei muita coisa, assim, não é muita coisa, mas achei algumas, que é esse porta esponjinha. As esponjinhas normais ficam tipo magrinhas aqui dentro, sabe? E essas mais gordinhas não. Gente, eu queria começar a usar esponja de veludo pra testar, vamos ver como é que eu uso esponja de veludo. Gente, eu só estou entrando nesse site de coisas, gente, não tem nenhum site explicando como é que se usa. Gente, eu não ensino a usar esponja de veludo, estou com medo de estragar, estou com a esponja de veludo aqui, ó, será que tem que molhar ela? Eu não sei, porque não sabemos, mas eu vou descobrindo e vou contando pra vocês, tá? Mas não venha o caso. Gente, eu estou meio amarelada, só pode dar uma diferenciada nesse vídeo de hoje, porque a bagaceira está feita, gente. Bom, tentei arrumar a luz aí, gente, foi o que deu, e é isso. Maquiagem gambier é começando agora. Eu vou testar fazer um olho que todo mundo está fazendo e vou ver se eu vou conseguir fazer. Eu vou tentar fazer, entendeu? Vamos fazer a primeira pele. Nossa, gente, faz tanto tempo que minha pele não vê esse produto, que ela nem sabe o que é isso. Se eu contar pra vocês, acho que faz uma semana e pouquinho que eu não me maquio, minha pele ficou super... Sei lá, parece que eu fiz um detox na minha pele, porque eu sempre estava com maquiagem todos os dias, sabe? É louco isso, gente. É louco demais. Ah, gente, eu vi os comentários de vocês no vídeo da porta e tal, lá embaixo. Todo mundo estava que nem eu, empolgado pra encontrar mil coisas da hora, né? Mas não encontraram nada de bom. Tem muita gente que está falando pra mim o chifre do boi na casa pra trazer boa sorte. Gente, eu já vi algo sobre isso e faz sentido, cara. Aqui na Itália eles também usam bastante, tinha uma seguidora que comentou isso, até esqueci qual o nome. Falou que pimenta e tal, eles usam bastante. Gente, isso é verdade, os italianos aqui, eles usam pimenta pra tudo, cara. É, pra espantar uma olhada, pra tirar o olho gordo, não sei o quê. Foi assim, passada, gente. Acho que é por isso que essa casa, quando eu vim pegar ela, tinha uma olhada boa. Será que é por causa do chifre? Socorro. Gente, eu acredito nessas coisas, entendeu? Eu sou louco, eu sou grosso, sério. Vamos lá. É um milagre, isso está acontecendo em MyLive. It's the best day of my life. MyLive. Oi, gente, eu queria perguntar pra vocês, vocês que acompanham bastante youtubers e tal. Eu não sei se vocês já viram algum comentário assim, cara, porque é muito interessante. Queria muito a opinião de vocês e o que eles fazem pra me ajudar, entendeu? Eu queria começar a fazer, tipo, dancinha no início dos vídeos, assim, sabe? Eu adoro música, amo essas coisas. E eu queria começar a fazer umas linhas diferentes também pra vocês com música que o pessoal faz. Acho que vocês gostam bastante disso, né? Eu queria saber como é que eles pegam as músicas. Eles contam, eles pegam do famoso direto, porque eu posso dar copyright, entendeu? Daí eu perco a monetização do meu vídeo e daí eu não posso mais gravar vídeo. Então, eu queria usar uma música gratuita. Tipo assim, que vocês conhecem, não só do Epidemic Sound e tal, mas de outras coisinhas também. Cara, uma base na pele da pessoa é uma base na pele da pessoa, entendeu? Eu tenho que usar trocendo as bases na pele pra chegar no tom, porque eu compro uma base e já vem outro tom. É sacanagem comigo, cara. Deixa eu ver se tá bom isso aqui. Aqui, ó. Falta aqui, ó. Falta na testinha, cara. Ai. Gente, será que eu ainda sei fazer sobrancelha? Gente, quando a gente tá acostumada a se maquiar todo dia, fica uma semana sem maquiar. É muito estranho. Eu fico assim, totalmente perdidinha, entendeu? Deixa eu pegar a sombra. Eu acho que tá focado. Eu vou ficar aqui. Deixa eu só ver. Gente, eu tô muito assim, na loucura, né? Tô sempre assim. Agora é a hora da verdade. É a hora de fazer sobrancelha, gente. Na gambiar. Gente, eu tô com o espelho aqui do meu lado, que não saiu de nada. Gente, sabe qual o olho da vez? O olho de Fox Ale. É aqueles olhos famosos das coreanas, né? Eu vou tentar fazer, gente. Tô revelando minha sobrancelha pra vocês. Ó lá. Gente, 8 horas da manhã, eu tô gravando, gente. 8 horas da manhã. Normalmente, eu gravo sempre mais tarde, por causa que o Thiago, a gente grava no meu estúdio. E agora, a gente tem estúdios diferentes. É maravilhoso, gente. Sério. Libertador. Vou contar pra vocês. Você que é casada com uma pessoa que faz o mesmo trabalho com vocês. E vocês dividem o espaço. E tem que precisar, tipo, cadê? Eu tenho esse silêncio. É fogo. Eu sou uma pessoa... Gente, se ninguém tá falando, eu tô falando, entendeu? Eu... Sei lá. Eu gosto de ficar conversando. Talvez isso fique uma estrela sobre você daqui, ó. Mas quem liga, né? Gente, eu quero pedir uma missão pra vocês. Ai, gente. O Thiago me coloca desenrascada, eu vou colocar ele também. Mas eu não vou envolver ele em nada. Mas ele vai ser envolvido. Gente, eu sou uma pessoa que sonha em pular de bungee jumping. Real. Descobrimos que a 2 horas e 40 aqui de casa tem um troço de bungee jumping de 190 metros. Queria muito ir lá pular, gente. Muito. Eu sou uma pessoa muito... Bate bem. Eu sou medrosa, sabe? Mas eu queria muito ir. Eu tenho medo de coisas bobas, mas eu não tenho... Tipo assim, eu acho que eu não tenho medo disso. Vão no canal do Thiago Tadeu. No último vídeo que ele postou. Pede postar o vídeo de hoje, entendeu? Como eu vou sair primeiro, ele vai sair depois. Mas eu já posto... Já comentando de ontem, entendeu? Já comentando do mundo inverso. Comenta todos esses caras. Eu falo assim, deixa a Ana pular de bungee jumping. Vamos deixar ele louco, gente. Ele não quer covar. Mas eu tô testando o menino, entendeu? Tô indo na base do amor, entendeu? Porque quando a gente vai na agressividade, não consegue nada. Vai ser a Ana, o seu amorzinho da sua vida, quer e pode bungee jumping. Vão lá. Vão lá. Conto com vocês, tá, gente? Vão lá fazer isso. O menino vai ficar louco comigo. Louco. Louco no grau, entendeu? Vão lá. E, gente, vou fazer minha sobrancelha aqui. Sobrancelha, não. É sombra. Fazer minha sombra. Porque sem sombra, mulheres não somos nós, né, cara? Cadê a gente? Vou pegar o marrone. Marrone, assim... Natureza. Essas paletas que não vêm com o espelho, dá vontade de quebrar elas ao meio. Eu nem sei como a mão tô usando. Essa marca aqui de paleta da minha sobrancelha é uma porcaria. Cara, isso vai dar tão errado. Também dá minha positividade, né, gente? Acho que quando eu fizer confortavelmente, eu vou tentar fazê-la mais vezes. Essa vai ser a minha primeira tentativa, tá? E tomara que seja, assim, acertei de primeira. E eu nem posso nem fazer um olho muito elaborado, que senão dá errado. Sobrancelha mais alta. Meu olho mais erguidinho. Eu vou arrumar minha sobrancelha. Eu vi um aqui que eu vou tentar seguir esse tutorial. Cara, levantar os olhos é o que todo mundo quer, né? Então, que eu tô dando um monte de palpa por aqui, ó. Eu queria fazer a cirurgia que a Alice Salazar fez. Chegou a minha vez de triunfar, gente. Porque eu gosto de sobrancelha. Minha sobrancelha é que eu gosto, né? É a karma da vida. Cadê o pitiquinho? Gente, karma de vida, né? A minha sobrancelha, eu posso definir o final dela mais alto, ó. Já mexi aqui. No fundo, a gente é coreano, entendeu? Asiático. Vou tentar a técnica, gente. Tentei fazer esse olho na minha casa, entendeu? Seguindo as tendências pra quando meu filho vê os vídeos assim. Nossa, a mãe tava seguindo a tendência meio atrasada, né? Fazer 50 meses que as pessoas já tinham postado. Ela tá postando agora. É fiel. É a vida, né, cara? Vou pegar um tom terra assim. Tom terra. Passar aqui assim, ó. Sabe o que eu descobri da vida, gente? A gente ia ficando mais velho, ficando mais inteligente. Dá uma dó porque antigamente a gente era mais... Ai, sei lá, a gente tinha uma subterna cabeça muito fora da casinha. Sei lá, eu quando era mais nova, eu adorava dar opinião pra tudo, falar de tudo, sabe? Já hoje em dia eu não gosto muito, não. Eu gosto de ser mais neutra. É que tem que subir pra ficar mais altinho aqui, ó. Já para pra pensar que as asiáticas tentam abrir os olhos, botar pálpebra. Eles não têm muita pálpebra, eles têm produtos que deixam a pálpebra assim feita, né? Eles têm se parecer mais com a gente, às vezes. E a gente tem que se parecer com eles. Que coisa mais louca. Você já para pra pensar nisso? E aí, então, gente, voltando à linha de raciocínio, eu gostaria da opinião. Já hoje eu gosto de descobrir por mim mesma, assim, sabe? Tipo assim, eu gosto que as pessoas ficam falando assim, Ah, é assim que se faz. Não é que eu não gosto. Eu até que é ok quando eu pergunto a pessoa e tal, né? Mas às vezes a pessoa pensa em algo pra me falar e me fala, tudo bem. Mas tipo assim, que fica me ensinando, assim... Ai, sei lá, eu gosto de aprender com os meus erros que eu vejo que eu aprendo bem mais fácil do que alguém me ensinando. Eu tenho esse problema. Eu tenho que dar uma retada na vida, assim, e ir aprendendo. É horrível, gente. É horrível. Mas eu tô funcionando assim, sabe? Se é que me entende, entendeu? E o que eu vou fazer aqui? Outro dia eu fiz uma maquiagem, gente. Tipo o Fox e eu sem delineado, entendeu? Eu não sabia que tava na moda, cara. Fizem uma maquiagem que eu tava de vestido verde. Uma blusa verde, né? Porque você não sabe se é vestido, não. Uma blusa verde. E tava assim, cara. Gente, esses olhos tão muito ruins. Eu tô fazendo toda uma coisa bonita aqui, cuidando bastante. E depois é tudo errado. São as cores da vida, né, gente? Só uma cor de sombra, né? Não tem nem diferença aqui. Agora chegou... Eu não fiz quase o olho, gente, porque eu tô com muito medo de errar no delineado. Eu não achei o meu delineador. Tem que comprar outro delineador. Eu preciso comprar outro delineador. Esse meu aqui tá seco já. Eu vou pegar um delineador muito novinho. Eu tenho uma sacola pra doação. Eu acho que não queria ir lá dentro. Ô, meu Deus. Calma, misericórdia. São coisas que eu vou doar. Achei o delineador branco que eu não queria doar. Então eu tava aqui pra doar. O esmalte que eu não queria doar. Vou ter que dar uma olhada aqui antes de doar. Achei, achei, achei o meu delineador. Achei, achei. Adoro esse delineador. Eu não gostava dele no começo, sério. Eu tinha um ódio desse delineador. Mas agora eu gosto. Deixa eu só ver o risco. É muito difícil. É a sobrancelha bem reta que dá diferença, entendeu? E aqui desce bastante e puxa pra trás. Eu vou dar uma olhada no meu Instagram. Ver se tem algum foco aí ou sem querer. Porque às vezes acontece sair sem querer, né? Vocês também tem essas coisas de sair sem querer? Tem gente que faz uns focos aí tão lindo. Eu já puxei aqui a lateralzinha, ó. Vocês acreditam que eu me inspirei a fazer o delineado até a metade faz muito tempo? Eu vou tentar deixar minha sobrancelha mais reta. Ah, eu gostei. Ele era pra ter descido assim um pouquinho e subido. Mas vamos ver se eu consigo ajustar esse, né? Ah, gente. Hoje, dia 18, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo. Vou liberar da fase 3 na Itália. Não ficou focos aí, ó, gente. Aqui no início eu vou tentar fazer um degradêzinho. Pra dar pro fininho. Vou tentar agora arrumar a sobrancelha. Vamos ver se dá certo, né, gente? Vou tampar aqui. Quando meus perinhos não aparecerem, eles aparecem. Será uns danadinhos, né? Põe uma cor mais escura pra poder forçar a esse aparecimento. Ai, socorro. É tão difícil fazer isso, gente. Quando você não tem a sua cor aqui disponível. Minha cor aqui acabou, ó. Daí eu fico fazendo gabiarras. Gente, meu irmão tá um lojo. Olha que minha bonitinha. Peraí que não esteja suja. A minha outra mão tá toda cagada, né? Tô com uma dor porque a cutícula abriu. Horrível, né? Será que esse ou esse tá melhor? Eu acho que esse aqui, né? Esse ficou curto. Tá dando certo, pelo menos, né, gente? Nossa, gente. Depois de duas horas de gravação, eu vejo se meu microfone tá funcionando. Meu Deus. Tá um desespero. Só que eles gatinhos do pelo curto, entendeu? Acho que essa aqui tá mais bonita do que essa. Vamos passar uma máscara de cílios. Gente, eu tô muito escabelada. Gente, fica bonita. Vou passar máscara de cílios porque eu não uso cílios postiços, gente. Sério. Vou falar mal alguma coisa. Pra você que tem olho pequeno, eu acho que é muito, assim, mais fácil de acertar. Ah, não que ir pra os olhos grandes não seja fácil. Mas pra gente que tem os olhos menorzinhos, torna um pouco mais fácil fazer esse delineado. Ficar sutil assim, sabe? Porque tem olhos que favorecem e tem olhos que favorecem outras coisas também, né, gente? E você que é asiática, chegou o seu momento, cara. Todo mundo deixa o seu momento. Vem um pouquinho embaixo. E bastante máscara em cima. Ó como ficou. Será que ficou parecido com um focozinho? Nunca vamos saber. Passar um Limp Balm de Cricor. Pimentinho. Ah, vou passar o meu clássico, né? Nossa, minha estante que já vai ficar manchada. Meus mini batons. Meus minis batons. Ai, não sei, gente. Eu queria ter um batom coralzinho, assim, na cor da sombra. Pra combinar. Porque tá todo mundo combinando. Eu não tô. Mas eu vou tentar fazer combinar. O Natimino. O Natimino. Deve ter feito rosa focozinho pra combinar com a minha roupa. Muita gente tá falando. Ah, nossa, o rosa saiu. Gente, eu deixei meu rosa sair. Vocês lembram? Eu não passei blush. Não passei nada. Tô muito desleixada, gente. Socorro. Vou passar um blushzinho aqui, ó. E aí, gente. O que vocês acharam? Vou botar um zoomzinho mais perto. Pra vocês verem meus olhos aqui, ó. Vou dar uma alunada na luz. Ó. Não. Eu não sei se ficou focozinho. Eu não sei. Ui, tá bem saudadão, né? Gente, mudou a cor na cara do meu vídeo. Agora ele está azul. Tudo bom? Câmeras da minha vida. Loucas da minha vida. Mas ficou azul, gente. Mas eu acho que agora a luz do vídeo vai ficar melhor, né? Tá voltando ao normal. A câmera tá pedindo arrego, gente. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter assistido. Não esqueça do like no final do vídeo. Compartilha também esse vídeo. E quero contar pra vocês uma novidade, gente. Ai, já contei no vídeo, né? Eu já contei. Eu já contei. Que é que a gente tá fazendo três Itália. E as coisas vão começar a fluir. Eu tô feliz, cara. Então, um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem. Fiquem maravilhosas. Eu vejo vocês, girls e boys, no próximo vídeo. Até a próxima. Uh! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.